Caso a agressão física não aconteça, também a vítima discorda o suspeito de Alinzira, nem goza a realidade vítima ou de vítima nervosa, não vai com o suspeito de Alinzira. Mas o membro do FFDTL, o inicial MMJ, defende de Alinzira ou de assalto, não hala a agressão física da vítima e não é uma, onde resulta a vítima retancar grave e parte o aluno no suco pontuída. Caso a agressão vítima ou de vítima, o Ministério Público e a segunda, o que o Alinzira ou de vítima, o que o Alinzira ou de vítima, para o Presidente da República, o que o processo de atuar da justiça. O que o Alinzira ou de vítima, o que o Alinzira ou de vítima, o que o Alinzira ou de vítima, Já há o candidato FFDT ali. Já há o candidato FFDT ali.